Eu me lembrei, eu ouvi recentemente uma entrevista da Estela Aranha, institular da Secretaria dos Direitos Digitais do Ministério da Justiça, então, do Governo Federal. E ela falou sobre uma característica, aqui no Brasil, sobre as redes digitais, né? E como o Twitter, o X, tem uma tendência de não colaborar. Então, o Telegram também tem essa tendência, né? Em relação a crimes cometidos dentro da plataforma. E aí, ela diz também, em relação a como eles justificam que, na verdade, não ferem os termos de uso das plataformas, né? Que sempre tiveram uma postura diferente em relação à segurança nas redes sociais, que as outras plataformas, até, de certa maneira, demonstram uma certa preocupação de colaborar para um ambiente mais seguro na internet. E essas outras, né? Que a gente está falando aqui, especificamente, que a Estela citou, não tem essa moderação. Porque a moderação é muito fraca. E a gente teve também, recentemente, um movimento, depois da entrada do Elon Musk, que demitiu muitas pessoas dentro da plataforma, que justamente trabalhavam dentro desse setor para fazer uma moderação que já não era uma maravilha, mas pelo menos existia, né? Sim, foi uma das primeiras coisas que o Elon Musk fez ao comprar o antigo Twitter, né? Ele acredita nessa loucura de liberdade de expressão absoluta. É um conceito muito mais fictício do que pragmático. Não existe liberdade de expressão absoluta ou irrestrita, né? Em qualquer cultura ou civilização, sempre houve a regulação da expressão, seja por leis, seja por regras ou seja por normas sociais. Eu, como antropólogo, posso te garantir que não há civilização passada ou atual onde a expressão não seja regulada. Mas ele vem com essa ideia porque é uma ideia em que traz muitos benefícios para uma plataforma. Porque a gente sabe que, e é uma coisa que eu sempre venho enfatizando, é que os algoritmos dessas plataformas priorizam conteúdos que geram medo, ansiedade e raiva. Porque é o tipo de conteúdo que a gente engaja mais. É da natureza humana a gente engajar com esse tipo de conteúdo. E se essas plataformas têm algoritmos que vão prevalecer ou priorizar esse tipo de conteúdo, isso significa que a gente vai engajar mais. Ou seja, a gente vai clicar, a gente vai compartilhar, a gente vai comentar. Isso significa que a gente vai passar mais tempo nessas plataformas. É justamente nesse tempo que a gente passa mais nas plataformas que elas usam para vender para os seus anunciantes e falar olha, o meu usuário está passando X horas na minha plataforma. Se você anunciar, a sua marca tem mais chance de serviços por essas pessoas porque estão passando mais tempo aqui. É a chamada economia da atenção. Então a gente sabe que desinformação, não é uma surpresa, vamos dizer assim, que desinformação é tão atrelada a esse tipo de conteúdo que gera essa promoção negativa, tanto a raiva, ansiedade e medo. Porque a gente sabe que é justamente esse tipo de conteúdo que tem maior propensão de viralizar, porque o algoritmo vai priorizar esse tipo de conteúdo. Então, com isso, o Elon Musk tira toda a moderação de conteúdo, fecha os escritórios de Dublin até os escritórios em Singapura, porque para ele deixar esse conteúdo rolando solto, vai gerar mais engajamento, logo ele vai poder monetizar mais. Só que tem sido também um tiro no pé, porque uma vez que ele tira esses escritórios que lidam com a moderação de conteúdo e deixa o conteúdo rolar, desde a sua compra pelo Musk, conteúdos antissemitas dispararam, conteúdo racista, e muitas marcas viram ali suas marcas ao lado de conteúdos não nazistas, e eles não querem isso. Então, desde então, mais de 50% dos anunciantes, desde o Twitter original até hoje, já abandonaram o Twitter. O X perdeu 70% do seu valor de mercado e 23% dos usuários ativos já deixaram a plataforma. Então, ou seja, é uma plataforma que está em decadência. Sabendo disso, o Musk vem dobrando a posse para tentar salvar. E esse é um dos motivos dele querer tanto essas contas que foram banidas de volta, que essas contas que foram banidas são os verdadeiros agitadores do Twitter, que, querendo ou não, eles geram engajamento, seja as pessoas que vão concordar com o que eles falam ou as pessoas que vão discordar e tentar fazer uma checagem de fatos ou até mesmo entrar numa disputa ali nas redes sociais. Ou seja, é tudo o que ele quer. Todo esse drama que ele está criando com o STF e que depois ele recuou, na verdade, foi uma bela oportunidade que ele teve para movimentar a plataforma dele que está em decadência.